Depois do isolamento, todos nós queremos comemorar. E o fim de 2021 tende a ser um dos mais memoráveis dos últimos anos. A maioria de nós quer estar com amigos e familiares. Mas não podemos nos esquecer deles. 5, 4, 3, 2, 1... Feliz Ano Novo! 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2... 5, 4, 3, 2... 5, 4, 3, 2, 1...